Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Filho de Camponês Channel. Hoje estamos mais uma vez ao serviço da comunidade. Eu falo da comunidade angolana do estado de São Paulo, propriamente na região do Braz, comunidade angospi. Depois de Mano Xara, Jorge Neto, João Miguel, hoje a comunidade angolana do estado de São Paulo vai conhecer o seu quarto representante. Nessa disputa estão o Fernando Fonseca de Lemos, ou simplesmente Mano Afonso, e o Domingos Alfredo Cacolo, ou simplesmente o Feliz. O ato que reuniu em massa no dia chuvoso, mas a comunidade apareceu para exercer o seu direito ao voto. A nossa equipe esteve presente e conversou com o presidente Sessante, conversou com os candidatos e conversou com a comunidade. Bem, a nossa comunidade, primeiramente, quero agradecer a comissão eleitoral. A nossa comunidade, como sempre, a dar um show, chama-se show de democracia, porque nesse exato momento é a quarta eleição que nós teremos, não é? Aqui dentro da nossa comunidade. Em uma quarta eleição, eu venho caracterizando como uma coisa bem mais democrática a nível de todas as comunidades na diáspora. Então, eu estou muito contente pelo fato de que, nesse exato momento, eu estarei passando bastão para um próximo presidente. Então, eu estou com uma felicidade enorme. Quais foram os feitos que mais o marcou durante o seu mandato? Bem, é o que eu digo, né? O grande feito que nós tivemos aqui foi a coesão entre os comunitários, né? Trazendo a paz e a irmandade. Foi o grande feito que houve dentro do meu mandato, não é? E como está a expectativa, neste momento, nesta manhã, sabendo que está há minutos para poder repassar o bastão, como disse? Realmente, é muito emocionante, sabendo que eu já passei por esse perímetro, não é? E hoje, eu estarei a passar para demonstrar a todos nós que podemos, sim, trabalhar em conjunto e fazermos cada um dar o seu saber. É com muita emoção, é com muita responsabilidade que eu estou nesse exato momento para que nós transferimos esse legado ao próximo presidente. Sra. Américo, qual a sua expectativa para essa eleição? Sim, uma eleição estável, não é? Os dois meninos são capacitados. Essa é uma das melhores eleições que eu estou a ver aqui em São Paulo. E candidato preferido, os dois têm competência. Vamos ver o que vai ganhar. Já tem o seu candidato de eleição? Não, os dois, para mim servem. Tanto um como o outro. Eles são bons, são os sucessores, né? Nós somos os mais velhos, mas também eles são muito importantes para a comunidade angolana. Um conselho para eles, sendo menores, né? Um conselho para eles é conduzir bem essa governação, não é? Isso é uma responsabilidade que eu até queria ser, mas não pude, porque eu cheguei aqui em São Paulo, não é? Mas eu já participei em várias atividades culturais aqui no Brasil, né? Por exemplo, eu fui secretário para o esporte, para a modulação esportal para o Brasil e estou a guardar para os meninos. E a comunidade está expectante para esta eleição? Sim, a comunidade está muito feliz, a comunidade está muito expectativa, né? A gente vai estar muito grande, vamos ver. Então, Mano Afonso, soube que é um dos candidatos para a presidência da comunidade africana, angolana, perdão, aqui no Brás. Sim, sim, sou um dos candidatos. Sim, sim, sim. Esse ano eu vou concorrer para presidente aqui no Brás 2022, para trazer a inovação, trazer coisas novas que a comunidade necessita nesse momento. Quais são os projetos em carteiras que o senhor tem para ajudar a comunidade angolana aqui? Na verdade, eu tenho várias propostas, várias. Nomeadamente, a minha primeira proposta é procurarmos uma casa fixa para a gente, não é? Abrir uma conta para nós, que a gente até agora não temos. Procurar os angolanos que estão mais distantes, não é? Que ainda não se sentem inclusos dentro da comunidade. Então, temos que buscar essas pessoas, procurar as pessoas que estão nos hospitais. A gente tem que procurar uma forma de fazer visitas a eles, nas prisões. Então, são várias, várias e várias propostas que a gente tem no momento. Os projetos que a gente tem em cartela é pegar o que a gente já faz, reformular para trazer para uma melhor forma e trazer também como futuro, organizar, trazer uma casa de Angola aqui no Brás, que seja como referência, organizar burocraticamente as nossas documentações para que a gente seja uma comunidade legal aqui no Brasil e trazer novas oportunidades do setor privado brasileiro aqui na comunidade angolana. Sabemos que já se deu por aberto lá no Consulado Geral de Angola a abertura para tratar o cartão eleitoral. O senhor já tratou o seu? Devido à campanha, que a gente está muito corrido, terminando o que a gente vai fazer hoje, segunda-feira estarei no Consulado, no horário laboral, para poder fazer a minha participação como cidadão no Brasil. E como está a tua expectativa contra a presidência de hoje? Está confiante que será presidente? Estou preparado, vai ser ganho, vai ser ganho sim, estou preparado. Eu trabalho para isso no dia a dia, nesses 20 anos que eu estou aqui, o meu dia a dia é aqui. Então todo mundo me conhece, o voto será melhor, com certeza. Isso aí está ganho. Eu já sou presidente da Angola, da comunidade angolana aqui em São Paulo. Devido ao contato pessoal com o meu ex-eleitoral, pude ouvir as necessidades que precisam, pude dialogar, passar um pouco do que a gente tem para oferecer, atendendo a necessidade deles e eu senti a energia dos nossos eleitorais perante a minha candidatura. Ok, agora um conselho para os jovens, para a comunidade em geral aqui, se porventura tu ganhares a presidência. O conselho é o quê? Mais união, mais união para todos nós, né? Confertilizar de uma forma tranquila, trabalharmos em comum, todos nós juntos e sermos mais, se empenhar mais, né? Todo mundo se empenha mais, aí todo mundo sai ganhando. É isso que eu quero. Eu daria um conselho para a comunidade aqui em São Paulo, que a gente tem que se unir mais, poder ouvir mais um aos outros. Todo angolano que tiver um talento, tiver forma de como contribuir, mas de forma unida, todos seremos vencedores. Há quanto tempo está aqui no Brasil? Estou aqui há 21 anos, 21 anos. Durante esses 21 anos, quais são os feitos que já tem feito para a comunidade angolana aqui dentro do Brás? Na verdade, nesses 21 anos, eu estou aqui há 21 anos, normalmente eu já trabalho aqui dentro da comunidade. Ao longo dos 21 anos que eu estou aqui, são 20 anos trabalhando aqui dentro da comunidade. Nunca saí. Se eu sair para Angola, por exemplo, uma visita, eu venho e estou sempre dentro da comunidade trabalhando nisso aí. Tem vários feitos que a gente já alcançou dentro da comunidade. Então, nunca fugi, nunca fugi dos problemas da comunidade. Estou sempre dentro da comunidade resolvendo os problemas que aparecem, do dia a dia e outros tipos de problemas. Nunca fugi disso. Tem muita gente que reclama, mas vamos trabalhar em cima disso para a gente chegar mais próximo do consulado e terminar esse alvo dos jovens que reclamam acerca do consulado, do mau atendimento. Então, temos que estretar isso. Temos que trabalhar em conjunto, entendeu? Para não haver mais esse tipo de reclamação. Essa é a minha proposta. Eu sou o diretor da campanha do Candidato Feliz. E como foi a vossa campanha para essa eleição? Olha, primeiro tivemos que catalogar os problemas que a comunidade enfrenta. Primeiro temos que catalogar os problemas que a comunidade enfrenta. Trazemos ouvindo dos próprios comunitários. Depois, propor soluções a fim de solucionar estais problemas. Os problemas são esses que o candidato aqui apresentou. Primeiro, temos uma comunidade mais coesa, trabalhar mais em prol da União, fazermos visitas às periódicas. Sabemos que temos muitos irmãos aqui falecidos, falecidos cujos filhos hoje andam atirados a sorte. Temos irmãos que estão presos, irmãos que se encontram impossibilitados de levar as suas famílias. Então, nós vamos trabalhar a fim de arrecadar recursos para que possamos fazer face a essas situações. E outro ponto é alavancar ou estreitar a relação entre o Brás e a comunidade estudantil aqui em São Paulo. E também trazer outros pontos do estado de São Paulo. Tem Bauru, Lins, outros municípios. Sabemos que esses angolanos também são membros da comunidade angolana em São Paulo, então precisam estar integrados. Precisamos catalogar quem são, onde estão, o que fazem, para nós saber quais são as forças vivas e o que cada um pode contribuir para melhorar a nossa comunidade. Temos uma comunidade maior e mais forte. E a expectativa é grande. Já está ganho. Já está ganho. Muito obrigada. De nada. O que é o Brasil? Amém. 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 das principais questões quais são as principais questões uma delas é buscar o pessoal tamanho de estado por exemplo, Capão Redondo Zona Norte essas pessoas se sentem não inclusos dentro da comunidade se sentem fora da jogada da comunidade então pretendo trazer essas pessoas outra visitar o pessoal que está doente, por exemplo, no hospital essa pessoa que está doente por exemplo, se sente se sente sozinho no momento se sente sozinho o que ele precisa? Uma visita do irmão, já alegra o coração dessa pessoa, já alegra já eleva a autoestima dessa pessoa visitar os nossos irmãos que se encontram em questões prisionais nós temos que atuar também nessas áreas que é muito importante pelo invisto o consulado já faz isso nós vamos procurar uma parceria com essa identidade o pessoal da comunidade tem que se sentir temos que ir lá procurar os irmãos por que é que sou o consulado que vai? por que é que nós não vamos? tá? então nós temos que ir procurar essas pessoas entendeu? e o outro lado é o que é? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto